O teatro proporciona uma viagem pelo mundo da imaginação e cada ator se dedica ao máximo para interpretar o personagem. A peça Santa Vareza dos Diabos é uma iniciativa da Associação Amigos da Cultura que tem como diretora a professora Andréia Ribeiro. De um modo divertido traz uma mensagem de mudança, de valorização do que realmente importa. Ela foi escrita por um dramaturga andradense, o professor Olímpio, que é baseado na peça Rico Avarento do nosso grande Ariano Suassuna. Ela conta a história de um coronel muito avarento, que é ruim para a mulher, para o empregado, para todo mundo que procura ajuda dele. Até que um dia ele recebe uma visita muito especial. A oportunidade de se apresentar ao público é única. Os alunos de teatro conseguem mostrar o talento e todo o aprendizado de arte cênica, além de adquirir vivência de palco. Além da cultura, o evento também teve caráter social. O público foi convidado a fazer a doação de alimento não perecível para entidades assistenciais. Eu estou adorando. Faz um ano que eu sou aluna da Andréia aqui na associação. E, nossa, fazer teatro transformou a minha vida. É muito gostosa essa parte de expressão corporal, sabe? Nem que você... não necessariamente você quer ser um ator profissional, né? Mas acho que essa parte, principalmente de expressão corporal da arte, da voz, acho muito interessante, eu gostei muito. Estou adorando fazer a peça e hoje a nossa estreia, né? Depois de um ano de... porque a turma toda junta, estou adorando. Então, para mim é até um privilégio de participar, porque eu assisti essa peça uma vez na escola. E gostei muito da história, gostei muito de como a história da peça surgia. Gostei do personagem, do diabo, inclusive. E a gente está fazendo ela hoje, para mim, assim, um privilégio muito grande, de poder estar fazendo, poder estar fazendo no espaço da ACA, poder estar pondo tudo aquilo que eu aprendi nas aulas de teatro, em prática. A gente começou essa peça em 2020, aí logo veio a pandemia, aí a gente ficou todos esses anos, né? Então, aí o ano passado, quando a gente estava decidindo que peça fazer, a gente resgatou essa peça que a gente tinha começado lá atrás, antes da pandemia, e aí resolveu fazer. Então, assim, é realizar uma coisa que ficou, infelizmente, lá por conta da pandemia, né? Ficou parada e agora é tornar isso realidade. Sim, são alunos da Associação Amigos da Cultura, em parceria com a Prefeitura de Andradas, né? A Companhia Caracol é um curso livre, gratuito, de teatro. E apresentar hoje, entrar em contato com o público, faz parte das atividades, dos exercícios que eles fazem durante o curso. Quem quiser fazer aulas de teatro, ou de música, dança, desenho, pode estar vindo aqui na Associação Amigos da Cultura e deixando seu nome na lista de espera. Para que ações como esta aconteçam, é preciso muito trabalho e também parcerias. O grupo agradece a todos que valorizam os trabalhos culturais de Andradas. Quero agradecer a ACA, Associação Amigos da Cultura, a Prefeitura de Andradas, a Escola de Idiomas Sou Fluent, a Papelande, todos os outros que me ajudaram a estar montando aqui, né, alunos de outras turmas que vêm para ajudar. Não vou nem falar nome, senão vou esquecer. Muito obrigada. E não é nada, ela já foi embora.